Só quem estava à frente, igual eu estava à frente aí, para conseguir realizar uma abertura linda, maravilhosa, receber toda a população da da Rio Sul e Sudeste, estamos em 17 municípios, só ficou dois de fora só. E o melhor de todos, agradecimento. Primeiro a Deus, a Deus por tudo, depois ao nosso prefeito por dar o apoio, por ajudar, por ajudar a descarregar o caminhão de compras que chegou. A nossa vice-prefeita, de estar aqui rapando quadra, rapando a multibancada, arrumando, enchendo com enfeite e dando toda a estrutura para nós que pudermos trabalhar. Todos os secretários, sem exceção de nenhum, pegando lá, está lá pela Finanças, Selma, plantificou todo o funcionário dela para ajudar nós. Na administração, o Hugo, mesma coisa, aderindo no ATA, trabalhando por nós. Aí, obras, todos mobilizados, meio ambiente. O Matheus dedicou não sei quanto tempo a nós aqui, largou o serviço dele de lado, trouxe o funcionário dele para nós. Então, é só agradecimento mesmo. Pega a saúde, toda a estrutura de saúde, que está à nossa disposição hoje. Assistência social, no nome da Gisele. Então, assim, todos funcionários. O DRW foi um alinhão com nós. A empresa aqui do Manelito fez um serviço aqui magnífico, até não sei que hora da noite. O seu Carlos trabalhou aqui é um e meia da manhã, mandou da manhã para tudo ser isso. Uma das responsáveis, braço direito, esquerdo, meio as pernas, a equipe da Secretaria de Esporte. Todos, sem exceção. Ali, eles ficaram até 11 horas da noite, meia-noite, pintando o quadro de Anaí Ribeiro, que ficou linda, maravilhosa para o pessoal usar. Então, assim, só agradeço eles também. Todos. Éder, Tinha, Judá, Zoéle, Simoni, Gordinha, Cidinho, Nair, Sônia. Todos, sem exceção de nenhum. Então, isso aqui saiu, não por causa de mim, ou por causa do prefeito, ou por causa da vice-prefeita. Ou secretária de Estado, não. Saiu por causa dos servidores públicos de Alto Garças. Todos, sem exceção. E agradeço também toda a CEL, em nome do Jefferson, que é o secretário, amigo ao nosso, todos estão aqui com nós aqui. Ainda na noite de sexta-feira, foi realizado o primeiro jogo de futsal da competição, onde o time de Alto Garças enfrentou a cidade de Pedra Preta. Foi um jogo bem disputado, mas a cidade de Pedra Preta levou vantagem e venceu o time de Alto Garças. Os jogos acontecerão todos os dias. Fique atento ao cronograma de jogos e participe.